Olá, a gente começa o universo desta semana relembrando os aprovados no vestibular de verão da Universidade Franciscana. Com muita expectativa e emoção, alguns dos calouros de 2024 vieram pessoalmente acompanhar a divulgação dos aprovados. Vem com a gente ver como foi. Dia de divulgação dos aprovados no vestibular de verão 2024 é dia de festa na Universidade Franciscana e nós vamos mostrar para vocês toda a festa e a alegria dos aprovados no vestibular. Está muito feliz, muito mesmo, é um sonho. Feliz pela aprovação que consegui aprovar agora logo sendo o ensino médio, estou muito feliz por isso. É doce, é muito doce essa vitória. A aprovação no vestibular marca o começo de um novo ciclo. É o momento de olhar para o caminho percorrido e reconhecer que valeu a pena. As horas de estudo, as renúncias e as ausências. Ter uma menina tão jovem já realizando o sonho em primeiro vestibular dela é muito grato. Para toda a família, é da vontade de gritar, é tanta felicidade. É um curso que eu sempre quis e como eu tenho a minha mãe que é professora da UFN, eu cresci aqui basicamente. Sempre foi meu sonho, principalmente o direito, mas sempre foi meu sonho poder ter a oportunidade de estudar aqui, então é uma realização. Eu acho que aqui o ensino é muito bom e como eu já moro aqui, eu não quero sair daqui, era um sonho mesmo. E atenção aos futuros universitários. Quem foi aprovado para o curso de medicina, a matrícula é presencial. Já para os futuros acadêmicos que passaram para os demais cursos, o processo de matrícula ocorre de forma online. Os dois processos acontecem 28 e 29 de novembro, tá? Então, das 8 às 18 horas vai estar disponível para fazer a matrícula. A gente precisa certidão de nascimento, documento de identidade, o RG com foto, CPF, título de eleitor, o do alistamento para os homens, né? E o histórico com o certificado de conclusão de ensino médio. Para os suplentes dos cursos de graduação, a UFN tem a chamada oral, mas é preciso ficar atento ao dia e horário para garantir a vaga. Estaremos liberando a lista dos candidatos que são suplentes, né? São 212 candidatos especificamente para o curso de medicina. Para os demais cursos, deverão fazer essa consulta de forma individual no nosso site. No dia 30 de novembro, até as 18 horas, iremos divulgar também as diretrizes da chamada oral. E a chamada oral especificamente ocorre no dia 4 de dezembro. É importante lembrar que os selecionados devem chegar no local até as 14 horas, horário em que as portas serão fechadas para o início da chamada oral. O fofurômetro explodiu em 2023. O projeto Brincando com Moda levou a fauna brasileira para a passarela do ral do prédio 15 da UFN. Crianças vestiram as criações dos acadêmicos do curso de Design de Moda e desfilaram muita simpatia e estilo. Eu fico um pouco ansiosa, né? Sou mãe, estou aqui um pouco pilhada para saber como é que vai ser, como que ela vai se desenvolver, mas o mais importante é que eu sinto que ela está feliz e que ela está curtindo muito esse momento. E agora estou ansiosa só para ver ela entrar ali na passarela e desfilar. O desfile que a Marielle se refere é o Brincando com Moda. O projeto do curso de Design de Moda da UFN leva para a passarela coleções infantis criadas da reutilização de matéria-prima. Sempre muita alegria participar do desfile e eu gosto muito, eu sempre envolvo muito a minha irmã na criação. Eu deixo ela criar junto comigo, participar do corte, do desenho. Foi ela, inclusive, que escolheu o animal que ela queria. Hoje já é o terceiro ano que eu desfilo, é muito legal desfilar aqui. Com a temática biomimética e a moda, o desfile apresentou 20 peças, que foram criadas a partir de inspirações na fauna brasileira. A ideia foi justamente aliar para se pensar como a gente pode, se essa ciência que estuda os elementos da natureza, como a gente pode pegar a natureza, se inspirar na natureza, pegar ela como referência para trazer para um desfile de moda, e, sobretudo, infantil, para ter esse propósito também, que as crianças amam floresta, amam os animais. Então, foi mais ou menos pensando nessa ideia. São projetos que trazem temáticas importantes, né? Então, é mais uma forma, mais uma oportunidade de dialogar, de conversar com as crianças e de forma muito lúdica. Me desafiou bastante, porque eu estava com dúvidas de qual que eu ia fazer. E aí, eu comecei a pesquisar, dei uma pesquisada ali mais a fundo, pesquisei um pouco sobre a iguana, assim, meio por cima, para fazer a minha roupa. Então, me desafiou bastante, assim, a explorar a minha criatividade. Na passarela, além de desfilarem as roupas, as crianças também espalharam simpatia. Já na plateia, o que não faltou foi a emoção dos pais e orgulho dos professores e acadêmicas do curso. Ai, é um orgulho, né, de ver ele. Ele é bem risonho, assim, vai desfilar, vai ser bem bonitinho. Eu amo ver as crianças desfilando, é sempre muito legal. Acho que eles entenderem a importância que é a vestimenta, desde a infância, para se expressar, para mostrar os seus comportamentos por meio de acessórios de moda. Então, assim, é muito importante. O momento de hoje é muito importante. Porque nós temos o dever, como seres sociais, de educar crianças. Vivemos em sociedade, estamos aqui para isso. Então, o desfilho do Brincando tem todo o meu afeto, tem o meu coração. O coração vibra. O ano que passou também foi de lançamentos em Santa Maria. Um evento voltado para tecnologia, empreendedorismo e inovação, foi realizado pela primeira vez aqui na cidade. Foi o Santa Summit. Inovação, tecnologia e educação. Essas três palavras fazem parte de uma Santa Maria que está cada vez mais conectada nas tendências do mundo. E esses foram os pilares que guiaram a primeira edição do Santa Summit. É uma necessidade nós identificarmos a participação das quatro pás da hélice, né? Então, todos os participantes, tanto da empresa, do privado, do público e da academia, eles têm que convergir e terem um único objetivo pensando o planejamento estratégico de Santa Maria. Nós temos que ter um olhar de Santa Maria aproveitando a sua vocação, que é a educação. E, a partir daí, ampliar os demais segmentos da sociedade. Foram mais de 80 speakers, além de estandes de empresas e stakeholders. Nas palestras, foram abordados temas como o marketing, a presença de mercado e a gestão pública. O Bruno é analista de uma agência de desenvolvimento e falou sobre ecossistemas de inovação. Nós ficamos muito felizes com o convite de estar aqui, estar participando com vocês, e mais felizes ainda de ver o ecossistema de inovação aqui de Santa Maria funcionando de maneira tão bacana assim, a ponto de conseguir organizar um evento desse. Então, acho que é vitória, win-win, assim, né? Sai ganhando Santa Maria, sai ganhando a comunidade toda daqui, sai ganhando o Estado como um todo, quando os outros ecossistemas também vêm participar desse espaço. A marca do evento fui eu que produzi, eu que criei e ver acontecendo. É bastante emocionante. Ainda mais porque a ideia, justamente, é promover crescimento para o ambiente de Santa Maria e região, conseguir reunir diversos temas num evento como esse. Tem sido, eu sei que foi um desafio para o pessoal da organização, e está sendo muito gratificante ver a galera ali que realmente aderiu ao evento. Então, hoje o assunto é marca, então está tudo muito conectado para mim aqui, desde a criação da marca do Santa Summit até o que eu vou estar apresentando para o pessoal no palco. O Santa Summit foi realizado durante a sexta-feira e o sábado, e ocupou os quatro andares do mercado da Vila Belga. Quem também esteve por lá foram os alunos da Universidade Franciscana. Os cursos mostraram o que há de mais tecnológico na pesquisa e na extensão. Da parte da engenharia biomédica, nós temos aqui as tecnologias assistivas, né? Toda a parte de reabilitação, essa união, assim, entre a TO e a engenharia. Na engenharia civil, nós temos as construções, nós temos uma miniatura de uma ponte. E na engenharia química, nós trouxemos uma mini fábrica de petróleo e uma pequena amostra desse petróleo também. Então, nós estamos aqui com a nossa máquina, com a nossa impressora 3D, que é basicamente o nosso coração atualmente. A presença das Universidades de Santa Maria no evento evidenciou a importância da educação no desenvolvimento econômico da cidade. Tendência de inovação e educação empreendedora foi o tema Santa Summit, e a UFN participou com exposição de projetos dos cursos e com as 13 startups da incubadora, como essa aqui, com protagonismo feminino. E aí pensamos em propor para o edital da UFN naquele ano, algo que fosse diferenciado, algo que fosse disruptivo para colocar a mulher no mercado de trabalho, e algo que também tivesse em ascensão, mesmo no contexto de pandemia, que foi a situação de reformas e construção civil. Nós começamos treinando, capacitando mulheres e conectando elas a essa área, num mercado que tem muita demanda e pouca pessoa capacitada e qualificada para atender essa demanda de mercado. Dois dias que marcaram a troca de experiência, possibilidades de networking e de impulsionar negócios. O Santa Summit já começa fazendo parte de um movimento importante para o desenvolvimento da cidade e deve crescer ainda mais nas futuras edições. A solidariedade também marcou o 2023. A Universidade Franciscana participou do Grenal Pela Vida, uma campanha que incentiva o espírito solidário entre gremistas e colorados. O placar desse Grenal não dependia de gols, mas sim de doações de sangue. Um Grenal diferente em que cada gol pode salvar até quatro vidas. E a partida não é no Beira Rio nem na Arena. O local desse jogo é o Hemocentro de Santa Maria. Nós, em 2021, fizemos a primeira edição. Serviu de modelo para outros clubes e hoje vários clubes do Distrito LD4 desenvolvem essa proposta. O Cristiano é aluno da Biomedicina e técnico-administrativo da UFN e sabe bem a importância da doação de sangue. Ele fez questão de ir até o Hemocentro e ainda ajudou o Grêmio a se manter na liderança. Toda vez que eu posso, eu venho doar, porque é um gesto, um sentimento que a gente adquire de poder salvar mais de quatro vidas com uma pequena bolsinha de 450 ml. E isso é muito gratificante para nós, profissionais da área da saúde. Neste ano, a Universidade Franciscana se mobilizou para ajudar o Grenal pela vida. Um dos cursos que foi até o Hemocentro fazer a sua parte foi a enfermagem. A gente como acadêmico do curso de enfermagem e do diretório acadêmico, a gente sempre procura estar participando dessas campanhas e alertando os acadêmicos também sobre a importância. Porque assim como a gente é da área da saúde e sempre incentiva as pessoas a doarem, a gente também tem que fazer parte dessa ação. E com a chegada do final de ano, a doação de sangue se torna ainda mais importante. É nesse período que cai o número de doadores e aumenta o de quem precisa receber. A gente precisa desse apoio da comunidade, a gente precisa desse apoio de grupos sociais que vão estar à frente nos apoiando também, tanto na divulgação quanto em todo o processo de organização aqui também do fluxo das doações. Então a gente agradece imensamente e a gente convida a comunidade em geral, os grupos que têm interesse em fazer parceria conosco. É só nos contatar que a gente está à disposição. A campanha tem sido um sucesso. Para doar não tem mistério. O Hemocentro Regional de Santa Maria fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 2 da tarde. Os doadores precisam seguir alguns critérios, como ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Quem se sente apto a realizar a doação, quem está se sentindo bem em saúde, pode agendar sua doação conosco, tanto pelo WhatsApp quanto pelo nosso site, que é só colocar em qualquer plataforma de busca, agendamento doação de sangue, que consegue agendar sua doação e vir até aqui fazer a doação conosco. Mas voltando ao Grenal, o placar manteve o que já é tradição e o Grêmio venceu o internacional com uma diferença de mais de 30 doadores. Mas brincadeiras à parte, o mais importante é ajudar a salvar vidas. Você não tem nenhuma dor, nada. Então é muito bom e é muito gratificante. E a gente encerra o Universo Acadêmico de hoje com mais uma grande lembrança. São os 800 anos da primeira encenação do presépio por São Francisco de Assis, na Itália. Para comemorar esse marco histórico, foi inaugurada uma exposição de presépios na cripta da Basílica Medianeira. Obrigada pela sua companhia. Um beijo grande. Tchau, tchau. O cheiro de mirra no ar anuncia a chegada do menino Jesus. Junto à essência, os três reis magos também trazem ouro e incenso. Em 2023, é celebrado os 800 anos da primeira encenação do presépio por São Francisco de Assis. Em homenagem a esta data, a primeira exposição de presépios da Arquidiocese de Santa Maria, com o apoio da Universidade Franciscana, foi lançada. Quando decidimos fazer um presépio, uma mostra e um presépio, seria um presépio interativo, onde as pessoas pudessem entrar e sentir, não só olhar o presépio. Por isso entram, participam das cenas, porque os personagens têm a altura nossa, praticamente, mas também sentem a música que toca o tempo inteiro, podem contemplar a luz, a escuridão, o contraste de cores, mas também o olfato, o olfato que vem com um perfume de mirra, mirra do Oriente, condição humana de Jesus. O presépio, como diz a Sagrada Escritura, é a proximidade do nosso Deus. Deus que se faz humano, se torna humano, para estar conosco e para nos dar leveza, significado, amor, fraternidade, paz. Instalada na cripta da Basílica Nossa Senhora Medianeira, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a exposição também apresenta uma mostra de mini presépios de diferentes locais do mundo. Oito telas pintadas por artistas santamarienses, retratam o nascimento do menino Jesus, cada um com sua forma de expressar a arte. Eu foquei muito na figura da Nossa Senhora com o filho e acolhendo a todas as crianças. Então, o título, inclusive, que eu dei, Todas as crianças precisam de ti. Fiquei bem lisonjeado por receber o convite para participar aqui, juntamente com outros artistas aqui de Santa Maria, para pintar essa tela. E o que eu pensei, neste momento, foi trazer bastante cor, bastante luz, ou seja, uma síntese gráfica, no caso do meu trabalho, né? E trabalhando com uma linguagem mais gráfico-pictórica. Idealizado pela Universidade Franciscana e pela Arquidiocese de Santa Maria, o projeto do presépio foi desenvolvido e executado pelo curso de design da UFN. Trabalho que desafiou e encantou o grupo. Tive uma oportunidade enorme de participar e essa experiência também foi incrível. A gente teve bastante estudos e embasamento para procurar sobre a história, sobre os significados religiosos. Nós ficamos super satisfeitos, né? Porque a gente conseguiu em forma, cores, textura, todos os elementos que nós colocamos aqui, a música, o aroma que tem no ambiente. Então, a gente conseguiu trabalhar com todos os elementos que haviam sido pedidos, né? Que é de ter uma experiência, realmente, né? Uma experiência para sentir e viver, né? Uma ambientação, uma narrativa, realmente, que dá prazer em mostrar, né? A primeira exposição de presépios ficará aberta à população até o dia 13 de janeiro. As visitas ocorrem das 8h às 11h30 da manhã e das 14h às 18h. Uma experiência para sentir e viver. Como o próprio nome já diz, a exposição busca levar uma reflexão às pessoas de um ano que se despede e de um novo que está para chegar. É um evento fora do comum, é sui generis, porque mostra a sensibilidade não só dos artistas, mas das pessoas que vêm até aqui. É um preito de religiosidade, de sacralidade, que eu acho extremamente importante na cultura de um povo. Cada um de nós, quando se coloca diante da imagem do menino Jesus, vê que Deus se fez criança. Quem tem medo de uma criança? Quem é que sairia correndo diante de um bebê? Deus se mostrou em forma de criança para dizer pra nós que ninguém precisa ter medo dele. Ele está de braços abertos, nos esperando. Ele se apresentou da forma mais frágil para nos capturar no sentido mais bonito possível. Isso é o que os místicos diziam, um Deus apaixonado por nós. Essa experiência de fé possa ser sentida e vivida mais intensamente nesse período natalino. E sempre. E sempre. Música Música